Todas as vezes que a gente já veio no Wong Park eu já apresentei tudo Mas essa parte aqui eu ainda não apresentei, gente, é novo Novo Olha, mas ficou lindo demais Ai, gente, é lindo, né? Nós vamos brincar aqui Minha filha já pegou a boia Ai, nós tem que tirar a foto aqui, cadê esse mijo? Como tu não sabe como pega? Joga uma pergunta pra ti Peraí, né? Eu vou botar ela com essa moça Dá um oi, Zadana É... É esse Eu gravei ele pulando, gravei ele pulando Vem, Zadana, cuidado Ela não tá me vendo, não Será que aquela sombra? Ah, ela tá gravando é tu, né? Vai, vai, vai O que que tu quer, Zadana, hein? Mãezinha, depois para a feira Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Que doido, né? Que doido, né? Como conta aqui é a prova aqui, ó Aqui é a gangue Moriá Juliana dando uma de perversa, viu? Anjinho mal Laura, se engana com o tamanho dela Maria tava aqui até indo agora Será que não tá bom o peixe? Duas horas, minha irmã Tô com fome Tá mais o leiro também, tô, ó Sobe, minha filha, sobe Eu vou buscar a Maria lá Ele tá muito doido Tá mais o leiro também Tá mais o leiro também Pega, minha irmã, tá bom Tá doido essa, foi muito doido Foi muito doido esse negócio Para preparar o celular Grava, Laura, grava, Laura E aí, gente, brincadeira, gente E aí, gente, brincadeira Papel com a cabeça no chão E aí, gente, brincadeira, gente Pega, gente, brincadeira, gente E aí, gente... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.